Edir, eu queria agradecer a você que você salvou a mãe de um amigo meu lá na região de Prato São Lucas. Ela ia operar, aí cancelaram, eu liguei pra você e você no dia seguinte, ela ia voltar pra casa e ia aguardar. Eu queria que você mandasse só pra ela um alô, obrigado, não sei o que precisava falar, mas a gente tem que agradecer a você por esse gesto de amor e carinho. Eu agradeço a Deus, né, todos os dias a oportunidade que Ele me dá de ajudar as pessoas, né, e quando as pessoas procuram a gente que estão de saúde, você atende todo mundo, eu atendo todo mundo e eu fiquei muito feliz que ela foi internada, operada, tá se recuperando muito bem, no seu coração, qualquer coisa que precisar, contem com a gente. Eu sempre falo aqui, o meu mandato é o chamado de Deus, é uma missão de vida, é muito mais do que um mandato, é uma missão de vida. A gente é ferramenta, a gente é a ferramenta, né? Exatamente, Deus é a gente, o tempo todo, graças a Deus. Tá bom, obrigado. Um beijo no seu coração, um beijo, um beijo. É nóis. E aí E aí O que é isso?